Ele Desceu do Céu Ele Desceu do Céu Ele Desceu do Céu Ele Desceu do Céu pra me ensinar Ele Desceu do Céu pra me transformar Ele Desceu do Céu pra me curar Ele Desceu do Céu e vai vir me buscar Ele é o leão da tribo de Judá 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 Ele é o leão, ele é o leão, ele é o leão Ele é o leão, ele é o leão Porque dele por ele, para ele, todas as coisas Porque dele por ele, para ele, todas as coisas Te amarei pela minha vida toda Te amarei pela minha vida toda